Está aqui patente a qualidade e a quantidade, digamos assim, da produção agrícola nacional, firmando-se como um setor da atividade económica cada vez mais importante em Portugal. E por isso é que é naturalmente preocupante o facto de, nos cortes que houve nos fundos comunitários, ser efetivamente a política agrícola comum e designadamente a política agrícola comum no segundo pilar, que é o pilar do investimento e do desenvolvimento, que sofre a maior corte e que obriga o orçamento de Estado nacional, ou os orçamentos de Estado nacionais, a fazer um esforço adicional, e isso não sei se nos países com mais dificuldades orçamentais poderá vir a ser possível. Portanto, nós esperamos que nas negociações agora complementares que se conseguirem na União Europeia, a situação do quadro anterior, mas pelo menos melhorar, francamente, esta situação, designadamente, como digo, no segundo pilar, que é o pilar que apoia o desenvolvimento e o investimento na agricultura.